Música Além de nem, mota nova letra e a área balum continuam a conunho ou befoer no lixo plástico Hanessan, também a comunidade e a capital dele continuam a sua lixo arbiru. Lixo nebenam cari e a estrada pública foi impacto para a saúde, a comunidade nebe relabésic e a lixo fatid, também dodok no iso. Música Lixo nebenam cari e a gente não está confundindo, mas não está confundindo. Lixo nebenam cari e a gente não está confundindo. Lixo nebenam cari e a gente não está confundindo. Lixo nebenam cari e a gente não está confundindo.